Aí pessoal, estou com o manômetro aqui, aferindo a pressão dessa rede. Troquei uma bomba, para ver se consegue melhorar essa pressão. Agora, olha outra coisa aqui pessoal, olha a situação desse bocal. Eu creio que isso aqui é excesso de ferro na água. Vamos estar fazendo análise dessa água para ver, olha a situação disso aqui. Se alguém já trabalhou e viu essa situação aqui, e puder mandar sugestão, e eu agradeço, olha a situação. Olha pessoal, aqui nós estamos verificando a pressão de toda essa área. E aqui nós já começamos a fazer limpeza dos filtros. Olha a situação desse filtro aqui pessoal, olha. É isso aqui que eu estou falando para vocês, olha. Não tem encabimento isso aqui não. É a primeira vez que eu trabalho e vejo um sistema desse aqui, viu. com a água, com essas condições. Aí pessoal, agora nós estamos regulando essa parte. Aqui já estamos marcando para a gente fazer a limpeza dos filtros. Aí pessoal, aqui já estamos regulando a pressão, né. Aqui agora ficou excelente. Isso aqui não é nem erguia, isso daqui, olha. Estava muito baixa a pressão. Então nós coloquemos aqui uma bomba de um CV. Coloquei aqui uma bomba submersa de um CV e meio. Mas ficou agora, ficou show de bola. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no nosso canal e ajuda a nós nessa divulgação. Tá ok pessoal? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.